Uma notícia misteriosa está a envolver os adeptos do Benfica. O clube encarnado está no centro das atenções e é um dos quatro clubes que estão de olho num jovem avançado chileno de apenas. 18 anos, que tem brilhado no colo-colo. Caro adepto benfiquista, trago-lhe uma notícia confirmada nesta segunda-feira, algo que já era esperado. Antes de avançar com a notícia, peço o seu like e comentário neste vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative as notificações para receber em primeira mão todas as notícias do nosso glorioso. O nome dele é Damian Pizarro e as informações apontam que outros grandes clubes europeus também estão interessados em garantir a sua contratação. Além do Benfica, o Saint-Geloise, da Bélgica, a Udinese, de Itália, e o Watford, de Inglaterra, também estão na corrida para ter esta jovem promessa do futebol chileno. Segundo a imprensa do Chile, o Saint-Geloise já teria até apresentado uma proposta inicial de 6,3 milhões de euros, mas foi recusada. Damian Pizarro já soma dois golos em 19 jogos pela equipa principal do Colo-Colo neste ano de 2023, desde que se estreou em 2021. Com apenas 18 anos, o jovem avançado tem despertado o interesse de vários clubes europeus e poderá estar prestes a dar um salto importante na sua carreira. Aos adeptos benfiquistas, a pergunta que fica é será que o Benfica deve fazer um esforço para contratar esta jovem promessa chilena e reforçar o ataque da equipa? Deixem a vossa opinião nos comentários. Fiquem atentos a todas as atualizações do mercado de transferências do nosso Benfica. Inscrevam-se no nosso canal para não perderem nenhuma novidade e ativem o sino de notificações para serem os primeiros a receber as notícias mais emocionantes. Até mais!